Pede aí então pro... Que que é o pico, mano? Mano, eu quero um porradeiro, velho. Sou eu, sou eu. Tenho que pegar o quê? Você quer jogar com o básico? É, mano. O Uzong. É. O Uzong é bom, mas ele é difícil. O Uzong. Mas ele é brabo, ele é brabo. É ele, é ele. Pega o fé. Ah, ótimo. É esse? Esse, esse é o Uzong. Esse é o Uzong. Bora, Rafinha. Vambora, rapaziada. É o que temos. A compa tá boa? Faltando o Mago, né? Tá sendo dando mágico. Se eles build a full defesa... Mas tá tranquilo, pô. É só showmatch, velho. Olha, pegou nível 2 aqui. Tô na merda. Você tá contra... Você tá contra um que sabe jogar, tá? Ô, Jukes. Então toma cuidado. Tô maçando esse menor. O bagulho ia ser doido. O mobile não é, Jukes. Boa. Consegui gankar aqui. Peguei aqui. Ué, tem mais um aqui. Caramba, onde você tá? Ó, esse boneco que o arca tá é muito forte, tá, mano? Tome cuidado disso. Tá bom, a próxima eu tomo mais cuidado. Ó, Rafinha tá aqui comigo. Bora, bora, Rafinha. Bora, Rafinha. Ó, tem dois aqui. Porra daria. Porra daria comendo solta. Foi, foi, foi. Bora, bora. Tá safe, Rafinha. Te mata. Nice. Mano, cadê meu life shield, cara? Eu tentei nessa... Virei um dragão. Conhe, conhe. Tem todo mundo aqui. Não, velho. É, acertei. Fazer. Fazer, fazer, fazer. Eita, minha nossa. Nossa senhora, deu merda aqui, gente. Bora, Rafinha. Deu merda aqui. Vamos. Pô, tinha que ter dado B, velho. Eu sei com ele. Não, o Rafinha tá confiando aqui comigo. Bora lá. Bora subindo com o Rafinha também. Tô subindo todo mundo junto. Vambora, pega ele. Vou virar um dragão nessa p***. Ih, brotei. Tô brotando, tô brotando. Tô brotando. Tô brotando. Mate os cara, mate os cara. Mate os cara. É isso. Caramba. Ué, por que eu não tava tankando? Rafinha, você tá morrendo dentro da torre. Sai daí, Rafinha. Rafinha. Ai, ai, ai. Ué, tá rolando porra da linha essa outra aqui. Mata o arca, mata o arca, mata o arca. Mata o arca. Mata ele, mata ele, mata ele. Boa. Ué. Mata o Mayubi. Mata o Mayubi. Tem mais um. Meu Deus, o Mayubi tava dentro. Caramba, time. Caraca, eu tô amassando o menor aqui, velho. Eu tô amassando. Amassa ele, amassa ele, velho. Amassa o menor, mano. Tô fazendo tanto. Não, brotei, playboy. Boa, Igor. Ué, ué, ué. 2x1 fora. Vem, 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 Igor. Tô sumindo. Ajuda aqui, F-Team. Tô descendo, tô descendo. Virei dragão. Vou pra cima, vou pra cima. Pode ir. Bora dar ele deles, porra. Uuuuh. Ai, sim, mano. Subiu todo mundo. Cara, caramba. Que def linda, velho. Vambora. Vambora, velho. É isso. Caraca, que boneco pica, mano. Boa cal, boa cal. Bora, Rafinha, bora, Rafinha. Vamos pra cima aqui, vamos pra cima aqui. Virei dragão. Partiu, 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 partiu. Ó, Lailo, eu acho que você mata, hein, ô. Ô, queiozinho, queiozinho. Ai, muito sensível. Vai, Rafinha, porra o cara. Ai. Tentamos, tentamos, tentamos. Aí, fica aqui, fica aqui. Agora eu vou virar dragão, hein. Ai, vai sair um dragão nessa... Pra eu tentar dar... Bora, 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 bora. Nice, boa, gente. E olha lá, o cara entrou, o cara entrou, o cara entrou. Até upei no meio da batalha, velho. É isso. Brabo demais. É GG, amigão. É GG. É GG, amigão. É GG, amigão. Brabo, rapaziada. Rafinha, tem que comprar os itens, Rafinha. Rafinha, tem que comprar os itens. O gato, é isso, é isso. Não é uma coisa. Bora. Não, não fazia. Uma boa. É a... Que isso? Beitado. Mano, tinha três aqui, gente. Eles te ganham caro. Pera aí, que eu tô fazendo minha jungle. Mas pode isso, brotar três assim? Pô, todo jogo eu tô tomando camp, mano. Ah, o arca tá... Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Olha o chavão aqui. Matei, matei. É que esse boneco que o Hades tá, ele é um tanque, tá ligado? Ele é um tanque que dá dano. O Casey flechou aqui. Ah, 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 ah. O Jovem tá... Brabo. Olha o que eu atrás, olha o que eu atrás. Vai lá, vai lá, Juque. Eu pego, eu pego, eu pego. Mata o Casey, mata o Casey. Mata o Casey. Nossa, eu tomei. Que cara bom. Ai, que cara bom, velho. Me estudou. Ai, eu vou fazer o chavão aqui no mídia, hein? É que nessa ult aí, ó. Quando ele lança Camille Glorio. Nossa, pera. Amassei, amassei o chavão aqui. Vira dragão. O cara tá morrendo aí. Ó, achei o menor. Achei o menor, achei o menor, achei o menor. Tô indo. 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 A gente cobra, a gente cobra. A gente cobra, a gente cobra. Vem cá, Mayomizinho. Nossa, o Casey tá muito free lá em cima. Cara, vamos matar o Casey então, bro. Eu acho que vocês dois mataram. Ei, meu, eu tô sem dragão. 20 sec. Vamos por trás, vamos por trás. Bora, Igor. Acho que ele tá dando beira, tá dando beira. Cara safado. Não, não deu beira não, não deu beira não. Olha o sanduíche. Ele vai querer flechar, ele vai querer flechar. Ele tá me matando sem eu conseguir usar uma skill. Morri, velho. Ué, eu ganho desse menor? Ganha não, eu acho que não. Ele tá com um herói muito resistente. Ah, é complicado. É tipo uma passiva, você tipo uma passiva, é isso. Mas tenta sair, velho. Ele tem dash, o... Eu não consigo, é P.R.C.C. essa p***. Tô me curando. Ah, ele também tá, ele falou revitalizar. Bagulhador de p***. Posso virar dragãozão, hein. Ó, vou virar dragão no cara, tá descendo ali. Vou chegar, vou chegar, vou chegar, vou chegar. Eita, eu posso atravessar tudo, eu esqueci disso. Mata o cavalo. Pera, eu tô no bicho da jungle aqui, mano. Pera aí. Mata os caras, mata os caras. Boa time, brabos. É, ó, vou pra cima, vou pra cima aqui. Pera, tá dando merda, tá dando merda. Rapaziada, todo mundo em cá. É, eu tô bem cá. Era quatro bonecas ali. Ó, tem um dragãozão no mid, posso chegar? Cara, vou chegar chegando, fé com fé. Bora, bora, Rafinha, bora, Rafinha. Vai, 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 vamos lá. Cheguei, 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 cheguei. Amassa. Mano, a maima tá me regaçando, nem tô vendo ela direito na tela. Eu tenho a executar, velho. É dar dano no Lorde ou não? Não, executar é pra dar dano nos caras. Tá. Meu Deus! Mata, 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 eu não vou morrer. Nice! Dane pro mid, dragão. Caralho, dragão. Macei o minion. Tá de boa. Vou ficar todo mundo, né? Caraca, brabo, brabo, dan, brabo, dan. Brabo, dan. Qual o quê? Dá-lhe. Ih, GG. Ih, vai acabar. Mata a arca, mata a arca. Nossa, o arca regenerou demais, velho. Boa, boa, Ju. Meu Deus, eu tô apanhando muito. Uá! Boa, gente. Mano, dá like, galera. 2x0. 2x0, gastamos. Agora já era.